Bom, agora chegou o momento mais difícil para esse programa, na minha opinião o mais difícil. Na minha opinião, o mais difícil que eu já apresentei, casos aqui, foi esse que eu vou mostrar aqui agora. É o seguinte, você acha então que a bala, entre uma bala, bala de chupar, mastigar, não vale nada, mas, de comparação com você, vale tudo, foi o que você falou, não estou botando palavras na tua boca, nem estou botando na minha. Fiz pergunta e você respondeu. Você achou que um recibo que não tem mais valor, não vale nada, tem que ir para onde? Para onde? O lixo. O lixo, muito bem. Bem, eu te mostrei algumas coisas e te mostrei a última vez uma casa, uma casa com uma cruz, não foi? Certo? Certo. Vocês tem ideia qual é o segredo dele? Só tenho, então vamos lá, vocês sabem. Vamos ver. Esse aí não vão adivinhar mesmo, mas esse não adivinham nem que queiram. Pode falar tudo que vocês quiserem que vocês não vão adivinhar. Tudo, tudo, tudo. Vamos lá. Qual é o segredo dele? Vem aqui desse lado. Quem vendeu a casa da família com uma cruz, você vai vender a casa da família? Vendeu a casa da família. Antes fosse. Antes fosse. Antes fosse. Vou mostrar outra coisa aqui para vocês. A barbaridade, você nem fala. O segredo está aqui. É terrível. Para mim ele matou alguém, para mim ele é um assassino. Qual é o segredo? Quem sabe? Quem sabe levanta a mão. Pensa bem antes de falar bobagem. Vocês ficam falando coisa que não é. Outra vendeu a casa para a família com uma cruz. Qual é o segredo? Pensa bem. É o maco. Estou errado no raciocínio aqui? Você que sabe o segredo que eu te contei. Estou errado? Você não contou para ninguém, não é? Ok. Qual é o segredo? Levanta a mão. Quem sabe? Já sabe? Vai lá. Aquela senhora diz que sabe. Não sabe nada. Duvido que ela saiba. Mas eu duvido que ela saiba. Vai lá. Não vão saber mesmo. Esse segredo não vão saber mesmo. Ih, fez macumba. Nada, minha senhora. Vocês estão falando coisa. Não, senhora. Não, 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 não. O que é que tem do lado de uma cruz, num ambiente fechado, que tem um negócio assim? Assim. Qual é o lugar que tem uma cruz, num lugar fechado, que tem um negócio assim? O que é isso? Qual é? Qual é? Levanta a mão uma pessoa ou duas ou dez. Mas levanta a mão. Aquela moça diz que sabe. Vamos ver. Atenção. É terrível. Você vai tomar um susto, Jéssica. O que o teu irmão fez para você. O que o teu irmão fez para você. Você não está arrependido, Samuel? Não, 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 não. Muito bom. Eu te boto para fora de casa. Você pode ficar tranquilo, tá? Oh, coitada. Eu te boto para fora de casa. Você ainda faz com o depósito. Você vai morar com seus amigos. Coitada. Que trabalha no cemitério. Trabalha no cemitério. É uma situação terrível. Pelo amor de Deus. Então, um abraço a todos os administradores de cemitério, governo, pessoas que trabalham e trabalham muito. E, às vezes, tem que ali passar situações, às vezes, desagradáveis. E tem que tomar conta de pessoas ali que são situações, não dos mortos. Eu já disse, eu não tenho medo de morto, eu tenho medo de vivo. O vivo é que faz mal para a gente. Quem tem Deus no coração, não tem medo de morto, não. Deus protege a gente. Nossa sorte, falta que nos ilumine sempre. Vamos lá. Ninguém vai adivinhar mesmo, né? Então, e isso aqui, ó. Cruz. O que é isso? O que é isso? Qual é o segredo? Quem sabe levantar? Eu estou falando que vocês não sabem. Pensa antes de falar bobagem. Quem sabe o segredo? Sabe, o rapaz sabe lá em cima. Vamos lá. Não vão adivinhar. É, ó. É tão louco que esse rapaz fez. É tão uma coisa tão... Que não entra na cabeça de ninguém. Que ninguém vai adivinhar. É um segredo muito... Fala. Que pagou alguém para fazer isso? Pelo amor de Deus. O segredo desse rapaz é a coisa... Olha, eu nunca vi na televisão mesmo. E essa moça também que vê televisão disse que não. Este. Mais uma dica de segredo. Uma cruz. O que é do lado da cruz? Quem levanta a mão? Levanta a mão. Vai lá. Qual é o segredo? Ela disse que sabe. É a última chance. É a última chance. Samuel. Não está arrependido, não? Não. Não. Ok. Vai. Vem logo. Vem logo. Vem logo. Vem logo. Vem logo. Vem logo, super-herói. Ele tem que revelar o segredo agora. Vamos lá. Qual é o segredo? Não. Errou longe. Samuel. Eu nem quero estar perto. E auditório, pelo amor de Deus, não reaja. Não reaja. Nada. E você, pelo amor de Deus. Tem criança vendo o programa. Mantenha a tua postura. É difícil manter a postura? É. É difícil manter a postura? Telespectador. Até eu aqui estou me contendo? Jéssica, mantenha a postura. Eu pego ali lá fora. Não. Jéssica, mantenha a postura. Auditório, é possível silêncio? Silêncio. Silêncio. O que mais me deixa surpreendido é o Samuel dizer que não está arrependido. Isso que me deixa mais entre... Que a pessoa pode até fazer algumas loucuras e dizer assim, ó. Não sei o que eu tinha na hora, fiz. Mas não está arrependido. Não. 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 Não mesmo. Não mesmo. É isso mesmo? Fala. Isso mesmo. Fala. É isso? É isso. Está pronto para revelar? Pronto. Do jeito que você quiser. Como você quiser. Eu vou até sair de casa. Fala. É o seguinte. Não tem avó? O que tem avó, Samuel? Faz cinco anos atrás, certo? Sei. A avó morreu. Quando foi fazer a retirada dos ossos dela, ela pediu para ser enterrada com as joias dela, tudo. Ela foi enterrada com as joias. Tinha no valor mais ou menos de uns 3.500 reais de joias. Eu peguei e retirei todas as joias no dia da exumação e revendi tudo. Você fez a exumação do corpo da sua avó e ficou com as joias. Não acredito que você fez isso com a avó, Samuel. Não acredito que você fez isso com a avó, Samuel. Pegou dinheiro. Pegou dinheiro. Pegou dinheiro. O cara faz a exumação do corpo da avó para ficar com joia. É o fim do mundo. O homem não sabe onde vai estar. O cara faz a exumação do corpo da avó. Parou para ficar com a joia e para vender joia. Exumou o corpo da avó. Não chora. Não chora. Foi com o Maqui, Maqui. Você disse que é o quê, Maqui? Eu acho que é uma coisa terrível. O Cocada fala com a palavra certa. É falta de escrúpulo. É uma palavra pesada. Você é um monstro, Samuel. Você é um monstro. Como você conseguiu fazer isso com a avó? Você teve coragem de ir lá no cachorro? Já fiz, já foi feito. Já fiz, já foi feito. Não me arrependo. Não se arrependo. Não, rapaz. Isso nóia? Nossa. Sem palavras, sem palavras. Você é um monstro. Um lixo, mano. Lixo. Você que é um lixo. Você é um lixo. Você que é um lixo. Eu jamais teria coragem de fazer isso com a minha avó. Por mim, você nem existia. Você que é um lixo. Você me escova. Você deve ter feito isso com quem também? Com a mãe? Com o pai? Com quem você fez mais? Só com ela. Ela tinha joia. Só com ela. Nossa, não acredito nisso. Olha, eu só quero dizer o seguinte. A única palavra que eu tenho para dizer não é para ninguém, a não ser o telespectador. Pelo amor de Deus. Não leve isso como exemplo. Não façam isso. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Ele não está arrependido. Auditório, fica com Deus. Nem dá para estar muito alegre nessas horas. Tchau. Fica com Deus. Obrigado.